Eu acabo de voltar do RD Summit, o maior evento de marketing de conteúdo, inbound marketing da América Latina. Eram mais de 8 mil pessoas e, cara, absurdo, evento sensacional, a galera da Resultado Digitais está de parabéns pelo evento. E isso mostra o seguinte, existe uma tendência muito forte no Brasil, que é cada vez mais as empresas investirem em inbound marketing, investirem em marketing de conteúdo. Ontem eu estava dando uma palestra numa universidade e perguntei quem conhece aqui de growth hacking, quem conhece aqui de inbound marketing. E eu vi que existe um vazio muito grande no mercado. Onde que eu vou aprender, como é que eu vou conseguir me desenvolver. E isso foi uma pergunta que eu recebi diversos e-mails de alunos que estão querendo saber mais sobre inbound marketing. Nesse momento eu tenho vagas abertas para pessoas que queiram trabalhar com inbound marketing, só que é muito difícil você encontrar profissionais prontos, profissionais qualificados. E existe uma demanda no mercado que é, cara, onde é que eu estudo? Como é que eu me preparo? Então a ideia desse vídeo é justamente dar algumas dicas em relação a isso. Então eu vou te dar 5 dicas de como você se prepara para se tornar um profissional melhor de inbound, ou você que está querendo migrar para o inbound marketing, como é que você aprende o inbound marketing na prática e vou te falar um pouquinho também como é que eu fiz isso. Se você ainda não viu esse vídeo, tem aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é como eu migrei para o marketing. Na verdade eu me formei em administração, eu trabalhava com gestão de projetos, nada a ver com marketing, mas a necessidade da minha empresa de vender mais e crescer fez com que eu estudasse esse assunto e é assim que eu aprendi. Então, cara, como é que eu fiz isso e quais são as 5 dicas que eu te dou se você está querendo se tornar um especialista ou se aprofundar no conhecimento de inbound e trazer mais resultado para a sua empresa? Primeira delas, acompanhe o blog de quem está fazendo. E eu acompanhava e lia tudo do blog da Resultados Digitais, da Rock Content. Hoje em dia tem um blog da galera dando me time, então assim, leia tudo, busque nesses blogs, analisar como é que os conteúdos são escritos, como é que são os títulos, como é que eles são otimizados, são excelentes, é um excelente campo de aprendizado, porque você vai conseguir saber o que essa galera está fazendo de diferente. Segundo, replique trabalho de blogs de sucesso. Cara, vai na Resultados Digitais, vê como é que ela construiu uma landing page, vê que tipo de conteúdo, vê o que ela coloca no conteúdo, vê como é que ela destaca cada conteúdo, como é que funciona a Call to Action. Isso te ajuda muito a ter uma referência. Então assim, constrói a partir dessa referência, porque ali tem muito conhecimento que se você fosse aprender, você levaria muito tempo, quando você replica, você faz muito mais rápido. Então assim, é claro, adapte esse conteúdo para o contexto do seu negócio, mas usa aquilo ali como inspiração, reproduzindo cada uma daquelas coisinhas que eles fizeram, porque isso vai te ajudar a fazer muito mais rápido e ter muito mais sucesso. Terceira dica, tire todas as certificações. Existem diversas certificações de Inbound Marketing gratuitas. Se você está galgando uma vaga nesse mercado, isso vai te ajudar, porque com a certificação, até mesmo para o entrevistador, já serve, porque assim, eu olho e vejo, cara, esse cara já sabe o que é Inbound, esse cara já estudou o Inbound, no mínimo ele fez essas aulas. Então assim, tem três certificações bacanas, tem a da Resultados Digitais, tem a da HubSpot e tem a da RockContact. Todas elas são gratuitas e vão te ajudar a provar que você deu pelo menos o primeiro passo. Não significa que você é um especialista, mas significa que os principais conceitos você já aprendeu e você já está sabendo. Cara, uma outra dica muito bacana é usar o Marketing Grader. Ele é um analisador de site, tem o site do Naipatel também, que tem lá um analisador de SEO, mas ele te ajuda a gerar um relatório e entender o que está certo, o que está errado, se tem uma tag aberta, se o SEO está bom, se as imagens estão muito pesadas. Use esse relatório e com base no feedback desse relatório, otimize o seu site, faça essas modificações, que isso te ajuda a aprender também o que é importante para o Google, como é que ele analisa e o que vai fazer diferença na sua estratégia para ser mais eficiente, principalmente no que diz respeito a ser escaneável pelos robôs do Google. Quinto passo muito importante, deixe o seu trabalho ser criticado no InboundMarket.org. Bom, se você não conhece o InboundMarket.org, ele é uma comunidade de profissionais de Inbound Marketing, ele é possível encontrar muito conteúdo útil e concentrar, e trocar experiência com outras pessoas do setor. Já tem um grupo de brasileiros, eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada lá no grupo de brasileiros, e ele tem recursos muito legais para você solicitar feedback, para você trocar experiência, para você falar um pouco do que você está fazendo. Assim, trabalhar em comunidade é sempre muito positivo. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se você ficou com alguma dúvida sobre como se especializar em InboundMarket, manda seu comentário. Se você tem um amigo que está precisando, querendo entrar para essa carreira, aprender mais sobre Inbound, manda esse vídeo para ele, marca ele nessa publicação. Se ficou com alguma dúvida, eu vou adorar discutir contigo no comentário. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora. Logo, logo, conteúdo novo para vocês. Valeu, galera, e vem comigo.